Vai dar início, segundo tempo do confronto, esse aqui é o primeiro jogo do dia, o segundo jogo do dia, né? É uma equipe com o coleto e outra equipe sem o coleto. É categoria sub-7, os talentosos mirim aqui da cidade de Murici, em cada jogo, cada confronto se destacando, como sempre, né? Isso é que é o importante, é praticar o verdadeiro futebol, o esporte, praticar esporte, que o esporte é vida, é saúde e é a cultura do brasileiro, né pessoal? A gente fazer uma coisa que a gente gosta é de fundamentar a importância para a vida de qualquer atleta no início de sua carreira, tá certo? Eu só agradeço a Deus e agradeço também aos telespectadores que sempre me apoiam, me dão uma força aí, visualizando essas pequenas humildes gravação, né? A gente tá por cá, viu meu patrão? O goleirão ali, o paredão dos paredões já pegou a bola, já saiu jogando rapidinho. O menino novo tá começando agora, tem tudo pra seguir adiante, né? Só depende de Deus e do esforço deles e dos coleguinhas deles também, né? A gente visualiza, é um menino novo demais, tão muito verdinho, tem muitas coisas pra aprender e pra pegar de bom que o nosso amigo índio, professor de goleiro, passa pra eles, né? E os atletas aqui podem ter certeza que estão leves e tontos, tá firme e forte aqui diariamente nesses grandes confrontos. Nos treinamentos recreativos, né? E nos torneios que acontece aí, o ano passado teve a Copa aqui, aqui nessa mesma arena, foi de grande importância e valor demais até. E hoje nós estamos visualizando a segunda Copa Junina de futebol aqui na arena, 1-65 em Muricita, certo? Miguel é o goleiro de momento aqui, da escolinha que tá sem coleto, né? É o Miguel, famoso Miguel. Pega muita bola. Menino novo, né, rapaz? Pela idade dele, pela estatura, pega bem. Pega muito mesmo, porque é novo demais, né? Tem muita coisa pra amadurecer ainda, por final. Que jogo é esse, viu, meu patrão? A gente fica abismado aí com cada toque de bola das molecadas. Ó, o goleirinho ali se destacando. Já tem até uma visão de se ajoelhar e pegar a bola. Tem visão, né? Mostra que tá... O menino que tem base é outra história, né? Tem base. Passa na mão do professor aí, que tem conhecimento, nosso amigo índio, né? Tem base, pessoal. Quem tem base, a história é outra. Pra os atletas que tem base, no início de sua carreira, é muito bom, né? Fica conhecedor das necessidades do futebol, né? Mauro também, eu quero dar meus parabéns por ser um árbitro aí muito importante. Ele foi muito importante em grandiosas competições aqui na cidade de Muricinho, nos campeonatos municipais. E hoje, né? Hoje não, sempre, sempre tá por cá. Tá pela Arena 165 aqui em Muricinho. Também deixando o seu trabalho de arbitragem aqui nesse projeto com essas molecadas. Trabalhando no quadro de arbitragem. A gente vê que não é fácil, mas também não é difícil, né? Trabalhar com as molecadas faz parte do dia a dia do árbitro. E também, dia a dia das molecadas. Nosso amigo índio. Falou, índio! Tudo certo. E aqui, ó, os atletas, né? E outras categorias que daqui a pouco, por sinal, vão entrar também e participarem. Estão tudo por cá, assentadinho, no alombrado aqui, que é a primeira andade. Nesse primeiro andar aqui, aonde eu estou com a minha câmera aqui filmando. As molecadas que vão fazer outros confrontos daqui a pouco. Estão aqui a todo vapor, com adrenalina pura, pra daqui a pouco dar início aí a outros grandes confrontos. E a gente está sempre por cá, trazendo as novidades, trazendo coisas boas pra vocês, tá certo, pessoal? Agradeço a Deus e a todos. E os telespectadores é... que é a força maior do canal, né? Se não for vocês, praticamente a gente não consegue transmitir nada pra o mundo, né? Através dos telespectadores, através dos meus colegas, dos meus parceiros que me apoiam. Que sempre visualizam uma hora e outra. Estão visualizando essas pequenas gravações. Que eles também sabem, tem informação desse canal e é um canal que foi criado pra isso mesmo. Não pode falar besteira nesse canal, alguma coisa que não tenha fundamento. Vamos trazer coisas boas sobre futebol, tanto profissional, tanto como futebol amador, né? E principalmente aqui desse projeto que o meu filho também faz parte, como goleiro, desse treinamento aqui nesse projeto. E aí E aí E aí A aí E aí Obrigado.